O que está trazendo problema até hoje? Eu gostaria que o senhor citasse o exemplo para começar. Essa questão, o senhor falou que estudou escola pública, escola particular. Eu gostaria que o senhor fizesse uma avaliação precisa sobre esse aspecto. Na sua época, qual a importância da escola pública e também na escola particular, na sua formação. O senhor é formado em quê? Eu sou formado na escola militar. Lá nós somos formados e fiz a administração. E lá é curso superior. Agora, o que acontece é que, na minha época, a escola pública era padrão. Por exemplo, aqui, no Paraná, era o ginásio de Curitiba, era a escola padrão. As universidades, na maioria, eram universidades públicas, federais, a maioria. Não tinha universidade, praticamente não existia universidade estadual. E os colégios primários e secundários, todos eram, na maioria, colégios públicos. Com exceção dos irmãos maristas, que desde muitos anos, acho que 200 anos, se não me falha a memória, próximo disso, é que tem essa tradição escolar que a gente conhece e que prestaram esse serviço. Há uma diferença gritante entre a escola pública, a escola marista, a escola, inclusive, em Blumenau, por exemplo, a cidade que eu nasci, são os capuchinhos, a escola religiosa dos padres. Uma diferença gritante com as escolas que se conhecem hoje, escola de primeiro e segundo grau, que muitas vezes são depósitos de crianças e não são escolas, não estão aptas a educar a nossa juventude. Por que piorou, então? Olha, primeiro, porque dizem que a qualidade aprimora a qualidade. Isso é um princípio filosófico. No entanto, a escola, na quantidade, deixou de ser fiscalizada pelo poder público, não houve exigências do poder público com normas para elas funcionarem, as permissões para que as escolas funcionem não são dadas pelo Ministério da Educação e pelas secretarias de Educação no Estado, naquilo que deveriam, pelo contrário, muitas vezes é porque o diretor da escola ou o proprietário da escola ou a proprietária tem amigo na Secretaria de Segurança ou tem amigo no Ministério de Educação, e isso, infelizmente, funciona assim. Seus filhos estudaram em escola pública ou particular? Olha, até eu sair da prisão, meus filhos nasceram, a mais velha, em 1960, está com 50 anos. O segundo nasceu em 1961, em plena tentativa de golpe, de não permitirem a posse do presidente João Goulart. Eu já era milico. Então, meus filhos estudaram, quando crianças, em escola pública. Quando vieram para Londrina, a realidade já era outra. E aí eu os coloquei e os eduquei no Colégio Marista, padre. Eu falei ainda há pouco para você. Por quê? Porque confiei na tradição escolar, na tradição de prestar um bom serviço para as nações, porque os Colégios Maristas não estão só no Brasil, estão no mundo. E, então, essa tradição me fez com que eu colocasse meus filhos no Colégio Marista, onde foram até o final do terceiro ano colegial. E, candidato, se o senhor tivesse hoje filhos em idade escolar, o senhor colocaria em escola pública? Pois, olha, você ficaria, eu ficaria em um dilema. Por quê? Porque eu entendo que a escola pública tem que ser prestigiada. Mas a escola pública, do jeito que está, dificilmente eu os colocaria na escola pública. Que jeito que está? Ela está como está o mundo político. Vocês estão vendo todo dia isso. Assembleia Legislativa apodrecendo as relações políticas na sociedade. Os governos não têm nenhum compromisso com a população. Fazem o que querem, a hora que querem, do jeito que querem. Inclusive a educação. A educação pública não é administrada de forma a fazer com que a educação seja de qualidade. Ela é administrada por quem? É administrada normalmente, pelo que eu já falei, por parentes, por primos, por irmãos dos governantes. E, dessa forma, nós ficamos com uma escola pública de péssima qualidade. E os nossos meninos, as nossas crianças, têm direito, isso é um direito, a escola pública gratuita de qualidade. Candidato, qual é a proposta do senhor para mudar esse cenário? Antes de começar, eu gostaria que o senhor começasse a relatar o plano de governo do senhor. Se o senhor pudesse pontuar para nós, daí fica claro também para a gente, na área da educação. Na área da educação. Olha, em primeiro lugar, eu queria dizer que eu vivi a experiência de Paulo Freire no ano de 1963-64. Paulo Freire, a pedido do presidente da República, o ex-presidente João Goulart, estabelece alguns princípios básicos na questão da educação, com relação à qualidade, com relação, inclusive, à conscientização. A educação não poderia ser uma coisa teórica, sem compromisso com a realidade dos estudantes. E ele começa a preparar, Paulo Freire começa a preparar, no Rio de Janeiro, monitores, monitores, para que fossem espalhados pelo Brasil para levar o conhecimento e levar a educação e a formação à sociedade brasileira. Pasmem vocês. Sabe aonde eram preparados esses monitores? No Maracanã. Eu passei um dia no Maracanã e tinham 6 mil cidadãos e cidadãs, 100 mil, sendo preparados para ser monitores, para ser espalhados pelo Brasil. A coisa ficou tão séria que eu, que tinha amizade com o chefe da Casa Militar, da Presidência da República, e com o seu ajudante de ordem, o capitão Chuai, e o general Assis Brasil, subi a Petrópolis, onde o presidente João Goulart veraneava, passava uns dias de folga, e fui e disse para o general Assis Brasil, que o golpe militar não demora três, quatro meses. Eu disse, por que você vem com toda essa certeza? Porque não é possível... O golpe vinha sendo preparado. Não é possível que esse golpe militar retarde muito, porque, se retardar, ele não vai ter mais condições de se realizar. Porque o povo brasileiro vai estar esclarecido e consciente por esse processo de educação que está sendo feito e monitorado pelo Paulo Freire. Na prática, significa o quê? Na prática, significa que, 15 dias depois, o golpe militar foi disparado e conseguiu sucesso a começar pelo quê? Pela dificuldade da nossa população em entender o que estava sendo preparado. Ok. O senhor tem um pensamento Paulo Freireano, então, mais visível. Como? Paulo Freireano, eu gostaria que o senhor pontuasse, então, o plano de governo. Se o senhor for eleito para governar o Estado do Paraná, quais são as políticas públicas que o senhor pretende implantá-las no setor educacional do nosso Estado? Vamos lá. A primeira, escola pública e gratuita em todos os níveis, respeitando as escolas particulares que tiverem compromissos com a educação genérica, com a educação que o nosso povo tem direito. A educação, não só a formal, mas a conscientização, que, no meu entendimento, é fundamental para que a gente supere esse momento político e econômico que a gente vive e das diferenças que existem no Brasil. este é a coisa fundamental que eu queria deixar isso muito bem registrado. Quando o senhor fala de educação privada, o senhor pretende limitar a educação privada? Não pretendo limitar, não. Eu acho que ela vai se limitar pela sua qualidade. A educação privada, que, num processo político de construção de uma educação pública de qualidade, não conseguir se adequar dentro desse sistema, ela vai desaparecer. Não precisa ninguém dizer, olha, não pode ter educação privada. Pode sim. Agora, ela vai ter que ter qualidade, ela vai ter que pagar bem seus professores. Até porque não cabe ao governo do Estado lidar sobre isso. Não é para o papel do governo do Estado. Não é para o papel 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 do Estado.